Música Desde a notificação do primeiro caso do novo coronavírus no Brasil, que ocorreu em 25 de fevereiro, até hoje, dia 17 de março, dia em que foi anunciada a primeira morte pelo vírus, se passou um curto espaço de tempo e se observou um aumento expressivo do número de casos, já tem transmissão comunitária em pelo menos dois estados brasileiros, em São Paulo e no Rio de Janeiro. Esse tipo de aumento do número de casos é esperado por algumas razões. A primeira delas é que o vírus é de transmissão respiratória, então você não precisa de nada, além de contato com outro ser humano, para adquirir a doença. Então é um facilitador, você não precisa de um vetor, por exemplo, que daí depende da existência do vetor, da sobrevivência do vetor. O segundo fator é que, por ser um vírus novo, toda a população humana é suscetível, então você junta uma forma de transmissão facilitada com uma grande população suscetível. E também a gente sabe pouco ainda sobre todas as manifestações clínicas, se pessoas assintomáticas transmitem o vírus, qual a proporção de pessoas assintomáticas na população, por quanto tempo é esse período de incubação e de transmissão. Então pode ser que a gente venha a identificar outros fatores que facilitem a transmissão com o desenvolvimento de novos conhecimentos sobre a doença. O que a gente observou em outros países foi em uma curva bastante semelhante. A impressão é que existe um ponto crítico de pessoas infectadas, a partir do qual há um aumento exponencial do número de casos. E como são casos que, apesar de ter uma baixa porcentagem de pessoas com doença grave, fica um número absoluto expressivo, quando a população do local é grande, e o que chama a atenção é a sobrecarga dos serviços de saúde. Então isso começa a aparecer muito, porque são muitos pacientes procurando emergências, pronto-atendimentos e ocupando vagas de terapia intensiva ou outras vagas que geralmente são mais críticas, o acesso no nosso país. O diagnóstico da Covid é bastante simples. São pessoas com sintomas respiratórios, desde quadros leves até quadros mais graves, que são conhecidos de qualquer profissional de saúde, tosse, febre, às vezes acompanhado de miagia, conjuntivite, dor de garganta, cefaleia. Enfim, é um quadro gripal clássico com sintomas bastante conhecidos de todos os médicos. O exame, para o diagnóstico específico, é um exame de biologia molecular, por PCR, que também já foi desenvolvido um protocolo que está amplamente disseminado. Então, se você falar do ponto de vista clínico, o que você faria? Chega uma pessoa com esses sintomas, na sua emergência, no hospital que você trabalha, no posto, existe um exame, a forma de coletar é por suave respiratório. Você coleta o exame, manda para o laboratório específico e é dado o resultado. E, normalmente, aqui no Brasil, pelo menos sempre, junto com o painel de outros agentes causadores de infecções respiratórias. Então, você já teria esse resultado tudo junto, você já saberia quais daqueles agentes é responsável pelo quadro do paciente que você está avaliando naquele momento. Só que, nesse momento de crise sanitária, outros fatores, além dos técnicos, entram na importância, entram no seu pensamento ou no seu ciclo diagnóstico. Um deles é que, quando você começa a ter um grande número de casos, existe um vínculo epidemiológico quando você já tem um diagnóstico. Então, você já sabe que uma pessoa tem coronavírus e todos os contactantes dela estão com o quadro respiratório, o mais provável é que seja coronavírus. Segundo, a disponibilidade de insumos. Então, os insumos para fazer as reações de biologia molecular não são infinitos, o mundo todo está se preparando para enfrentar um grande número de casos. Então, há falta de testes e as autoridades sanitárias tomam decisões para ter a vigilância do que mais interessa em cada momento epidemiológico no país. Então, agora, nos locais que já têm transmissão comunitária, por exemplo, o que mais interessa é saber se as pessoas estão morrendo do coronavírus ou estão tendo quadros mais graves pelo coronavírus. Então, vai ser recomendado um teste que não existe em uma quantidade infinita, para os casos graves e alguns casos leves em unidade de sentinela. Outros países podem estar em outras situações, ainda não tem transmissão comunitária. Então, vão testar o máximo possível de pessoas para saber realmente com que intensidade o coronavírus está entrando naquela comunidade e assim tomar as medidas de restrição, de movimento, de isolamento social, enfim, outras que a gente vai aprender aí no decorrer da epidemia. Porque é importante também lembrar que tudo isso que a gente está discutindo aqui, pode mudar rapidamente, está vindo grande desenvolvimento tecnológico, investimento para desenvolver novos testes, testes rápidos, testes baseados em insumos mais disponíveis ou de baixo custo ou de menor complexidade.